Ainda ontem beijei os seus lábios E me deixou chorando de dor Quando eu vi essas tristes palavras Adeus, para sempre tenho outro amor Ai, 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 meu Deus, viverei no mundo sempre sorteio Ai, 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 meu Deus, quiserá que fosse um dano pro carteiro Não acredito no seu desprezo Não acredito em sua decisão Ainda ontem beijei os seus lábios Ainda ontem beijei suas mãos Recebi hoje a sua cartinha E me deixou chorando de dor Quando eu vi essas tristes palavras Adeus, para sempre tenho outro amor Ai, 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 meu Deus, viverei no mundo sempre sorteio Ai, 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 meu Deus, quiserá que fosse um dano pro carteiro Ainda ontem beijei os seus lábios